Olá, hoje segunda-feira, 18 de maio, e estamos no ar com mais um Saber Viver em Casa dos Sindicatos Professores aqui do Distrito Federal. E hoje, o dia 18, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E para marcar essa data, o Simpro está aqui promovendo este programa hoje, com as presenças aqui da Mônica Caldeira, que é a diretora do Simpro. Teríamos também o Jairo, mas por uma questão de limitação de acesso à plataforma VMIX, não coube o Jairo, mas ele está sempre presente aqui na tela na TV comunitária, nos programas do Simpro. E nós temos as conselheiras tutelares aqui para explicar para nós toda essa luta aí, de 20 anos já e antes até do ECA, né, tudo, do Estatuto da Criança e Adolescente, com Ana Maria da Mata Soares e com Thelma Mello. Então, nós vamos ter essa honra aqui de estar ouvindo, explicando todos os detalhes dessa luta aqui para nós. E para a TV Comentário de Brasília, uma honra muito grande, como mais este programa do Sindicato dos Professores. E eu vou passar a palavra agora para a Mônica Caldeira, que é a diretora do Simpro. E ela explica melhor um pouco e depois a Thelma também se apresenta, a Ana também se apresenta. Um programa bastante informal aqui, com bastante tempo, para que esse programa, para que você que está em casa saiba tudo como que o Simpro, né, nessa base da educação pública do Distrito Federal, com os professores, alunos, pais de alunos, comunidade, trabalha com este tema que é a violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. Olá, Mônica. Olá, Thelma. Olá, Ana. Sejam bem-vindas à tela da TV Comunitária de Brasília. Então, Mônica, é com você. Boa noite. Boa noite para a nossa categoria. Boa noite para a sociedade. Estamos aqui hoje para tratar desse tema que é desafiador para a nossa civilidade, com muito carinho e respeito ao trabalho que essas duas conselheiras tutelares vêm fazendo na defesa da dignidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, o sindicato convida, respeitosamente, essa noite, a Thelma Mello e Ana Maria para poder conversar com a gente sobre esse desafio que nós temos do combate à exploração sexual e à violência das crianças e dos adolescentes. Nós temos aqui, Paulo, índices seríssimos de que no DF, dos 27 estupros registrados até março de 2020, 17 deles foram vulneráveis, com pessoas menores que 14 anos e 10 com mulheres acima de 14 anos. Então, a nossa sociedade precisa realmente desse alerta. E as meninas estão aqui hoje para poder conversar com a gente sobre como fazer esse combate. Então, meninas, a pergunta que eu faço primeira é como combater a violência sexual de crianças e adolescentes? Então, está dando para eu escutar direitinho? Está dando direitinho. Tá, você fala quem é você, se apresenta um pouquinho aí seu trabalho como professora, como eleita, né? Porque passa por uma eleição, né? Sim, é verdade. Eu sou Ana Maria, sou conselheira tutelada do Gama 1, sou professora formada em pedagogia. E assim, combater o abuso sexual é como o lema já diz, é lembrando. Lembrando que esse mal existe, lembrando que a gente tem que fazer algo para que ele... Não exista, vamos dizer assim, é um câncer que precisa ser curado. Então, o lema da campanha do 18 de maio, cada vez que a gente lembra, a gente combate o abuso. E toda vez que a gente esquece, a gente permite que ele entre na casa de nossas crianças. E é combatendo, é falando sobre o assunto. Infelizmente, nós estamos nessa questão do isolamento social, mas não podemos deixar de falar sobre esse tema. Porque toda vez que a gente toca no assunto, a gente empodera uma criança, empodera um ser, empodera o adulto também para poder falar desse tema que é tão importante e precisa ser combatido urgentemente. Porque, infelizmente, com esse isolamento, eu fico preocupada, enquanto militante dos direitos infantis, de crianças e adolescentes em direitos humanos, porque, infelizmente, o abuso sexual, na maioria das vezes, está dentro de casa. E essa criança está dentro de casa, 100%, e fora, inclusive, da escola, onde, geralmente, o conselho é acionado e é detectado esses tipos de abuso. E, infelizmente, eu quero agradecer muito ao Simpro, na figura aqui da Mônica, pelo convite para a gente tratar de um tema que é tão importante na sociedade, não só para crianças e adolescentes, mas é um tema importante para toda a nossa sociedade. E eu sou Thelma, sou conselheira tutelar aqui de Brasília, mas precisava de um piloto, e já fui também conselheira de direitos humanos, conselheira da criança e do adolescente, do CDCA. E a gente está aqui, mais uma vez, nessa batalha, também fui professora da rede pública e privada. Então, a gente está e vê essa violência ser entranhada na sociedade, porque ela não é uma violência qualquer, ela tem uma origem. Então, essa pergunta é muito complexa, como combater essa violência? Como é que a gente combate essa violência? A gente combate entendendo de onde que ela surge, e, ao meu ver, ela é estruturante, porque, como a Mônica trouxe alguns dados aqui para a gente, e a gente tem outros que são assustadores, e que mostram que a maioria das pessoas, das crianças e adolescentes que sofrem essa violência, são meninas. Então, de cada 10 estupros, para vocês terem ideia, de crianças e adolescentes, 8 são de meninas e 2 de meninos. Então, é importante a gente conhecer, saber o que é essa violência, e entender como é que a gente combate. E, a meu ver, isso está muito entranhado com uma questão de gênero, e que passa também pelo machismo da sociedade, com a sociedade tão patriarcal quanto a nossa, que traz essa cultura do estupro, essa cultura de criança não é dona dos seus corpos. Então, a gente precisa mudar estruturalmente a sociedade para a gente combater essa violência. Mas o primeiro passo, como a Ana, minha colega querida que está aqui, falou, é a gente lembrar, ou seja, é a gente não fingir que essa violência não existe, porque ela existe. Então, a gente precisa, a primeira coisa, é aceitar que ela existe, aceitar que os números, os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são imensos no nosso país, e a partir daí a gente criar uma política de combate, uma política verdadeira, trazendo para essa discussão todos os atores do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. e os professores nesse combate. Muito bem, meninas. Uma realidade tão difícil de admitir, mas necessário admitir, né? E a escola, eu acredito, a sociedade que passa por dentro da escola, os professores e as professoras e os orientadores e orientadoras que estamos assistindo agora, eu tenho certeza que o que passa na cabeça deles é o seguinte, como identificar que o aluno está passando por essa violência? Naquela mesma sequência, ela depois dela. Como identificar, Alinha? Olha só, Mônica, é muito complexo, né, a gente falar como identificar, porque são vários sinais, e cada um diferente, vamos dizer, mas dentro da escola, principalmente, que é um lugar fundamental para descobrir esse tipo de violência, é principalmente estando bem atento, com os olhos bem abertos em relação à escuta da criança, a criança, porque às vezes a criança, ela fala no próprio olhar. A criança, com o jeito dela, quieto de ser, às vezes, ela muda o comportamento, ela muda até o estilo dela estar dentro da sala de aula, ela vai dando sinais para o educador nesse sentido da violência. Então, assim, é de suma importância que o professor observe seu aluno, porque quando ele passa por algum tipo de maus tratos, ele tende a mencionar isso direitinho, a mudar até o comportamento, e precisa ficar atento justamente nisso, nessa mudança de comportamento, e fazer a denúncia nos locais que é preciso ser feito. Agora, o professor, ele precisa se empoderar, porque se ele não tiver esse empoderamento no sentido de conhecimento, ele não vai poder ajudar muito, então, assim, ele precisa entender o que é o abuso sexual, e entender justamente como é que ele faz essa denúncia, porque só assim ele vai conseguir ajudar essa criança. É, pegando o gancho aqui, né, da Ana, acho que ela está corretíssima aí, é fundamental que esse professor e essa professora, eles estejam, né, abertos ao diálogo com os alunos e consigam perceber. E a gente sabe que isso é muito difícil hoje, quando você tem professores que estão com uma sala de aula lotada, onde não tem condições, né, de ter esse convívio mais de perto. Mas, mesmo assim, a escola ainda é o ambiente onde se observam mais essas violações. Por quê? Porque, em alguns casos, né, de abusos, as crianças chegam, começam a chorar, né, começam a se enriquecer, ficar muito tristes, começam a perder o interesse pelas situações, né, pela matéria, pela aula, muda o comportamento. Então, essa mudança de comportamento, ela é um sinal que alguma coisa não está bem. E aí, eu acho que entra muito a parceria, também, desse professor, né, com a coordenação pedagógica da escola, com orientador educacional, que pode chegar e ter uma abordagem diferenciada com esse aluno, com essa aluna. Então, acho que é fundamental ter essa conexão. E uma outra conexão, também, que é, assim, o professor, também, percebendo tudo isso, a conversa com orientação educacional, né, com a psicopedagoga, se for o caso, e também trabalha em rede, para que a gente possa, né, identificar e fazer todas as estratégias possíveis. E, nesse sentido, o conselho tutelar deve, tem que trabalhar junto com a escola, enquanto um parceiro. Às vezes, os professores veem os conselheiros tutelares e conselheiras tutelares como uma ameaça, do tipo, vai me denunciar, vai não sei o quê. Não, o conselho tutelar, ele existe para trabalhar em rede, né, fazendo estratégias com a própria escola, com a comunidade escolar, para divulgar, para fazer campanhas, inclusive, de esclarecimento das pautas, e para ajudar a resolver e a solucionar esses casos. Então, é fundamental que a gente tenha também estudos de casos, junto com as escolas e o conselho tutelar. É muito importante a presença do conselho tutelar para a nossa sociedade, um parceiro muito valoroso para a escola. o impacto de uma violência sexual na vida de uma criança, às vezes, se torna muito silencioso, porque a própria criança tem que identificar o que é violência, né, o que ela está sentindo, que dor é aquela. Nesse sentido, meninas, eu queria fazer uma pergunta. Existe prostituição infantil? Ana? Olha só, a constituição infantil é muito engraçada, eu sinto há 10 anos, há 10 anos que eu fui conselheira tutelar. Eu estou sem som? Está escutando? Estamos, estamos ouvindo. Eu fui conselheira tutelar há 10 anos, uma das coisas que eu sempre fui questionada é justamente isso, existe prostituição infantil? E aí eu falo assim, se a criança não pode trabalhar, no máximo que ela pode é estagiar com 14 anos de idade, será que ela poderia se prostituir? Que também é uma profissão, vamos dizer assim, né? Como é que ela vai se prostituir se ela não pode nem trabalhar no serviço formal? Então, a criança, ela nunca pode ser prostituta. Ela pode ser prostituída, porque infelizmente existem os cafetões, existem as pessoas que levam essa criança à prostituição infantil. Ela é prostituída, ela jamais vai ser uma prostituída, uma prostituta, no meu entendimento. O que acontece? A criança, oi, está ouvindo? A criança, ela é explorada sexualmente, né? Isso que as pessoas chamam de prostituição infantil, na verdade, é uma exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem que entender que a gente tem sim, que a gente tem que reconhecer que existe um trabalho aí, que é um trabalho das profissionais do sexo, né? Mas esse trabalho é com pessoas maiores, né? De 18 anos. Não para adolescentes e crianças, né? Adolescentes e crianças não podem trabalhar. Então, nesse caso, essas violências que ocorrem, que é essa atividade que as pessoas chamam como prostituição infantil, na verdade, é a exploração sexual dessas crianças e adolescentes, né? Que muitas vezes, essas crianças são vítimas, inclusive, de cativeiro de adolescentes. Elas são colocadas numa casa, são obrigadas, né? A manter relações sexuais com parceiros, e o outro recebe esse recurso, e esse recurso também é passado para as crianças com uma troca. Então, essa troca, né, de recurso financeiro, material, isso é exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente não pode falar que a criança se prostitui. Não. A criança, ela é explorada sexualmente. Mônica, você me permite... Mônica, você me permite uma entradinha aí? Eu queria ressaltar aqui que nós estamos no canal 12 na NET, em Brasília, né? Com essa transmissão, no Facebook do Simpro, no Facebook aqui da TV Comunitária, e também no site da TV. E logo após, a gente vai colocar no YouTube também do Simpro, à disposição, também à disposição nessa rede, e vamos estar reprisando bastante aqui nos horários do Simpro ao longo da semana, aqui na TV Comunitária de Brasília. Mas eu queria ressaltar, Mônica, eu, por exemplo, fui votar no Conselho Tutelar, lá em Águas Claras. Me colocaram para ir votar lá em Taguatinga, mas eu fui assim mesmo, que eu queria eleger, né, um Conselheiro Tutelar de boa fibra, de boa luta e de compromisso com as crianças e adolescentes no DF. E eu queria perguntar para as duas, Mônica, para Thelma e Ana, para falar dessa rede, porque afinal, são 40 conselhos tutelares em Brasília, com cinco membros efetivos cada uma, que vocês nos falassem sobre a estrutura, se ela beneficia bem o Conselheiro hoje, se ela dá estrutura para trabalhar, se ela atende bem a comunidade, o que é que falta, alguma coisa assim. E também a Thelma falou do CDCA, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Estado da Criança aqui no DF. Então, quer dizer, é uma rede que tem que ser de excelência. Como está essa rede hoje? Olha, muito boa a sua pergunta, Paulo, e vou dizer para você. Eu acredito que vai ser a mesma ideia, o mesmo pensamento da Thelma, que a gente de vez em quando discute nos encontros, né, Thelma? É uma rede, infelizmente, que hoje está falida. Aliás, sempre foi falida e cada dia está sendo mais falida ainda. A rede, quando a gente diz rede, a gente fala do CREAS, que é o Centro de Referência Especial à Assistência Social. O CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social. A gente fala do PAVE, que é um programa nos hospitais regionais, que é o PAVE Gardenia, aqui no Gama, aí no Plano Piloto, se eu não me engano, é o nome de uma flor, acredito aí, porque são vários nomes de flores do padre, né? E assim, dessa rede faz parte a polícia, faz parte vários órgãos para fazer essa política pública de criança e adolescente. E olha, pasmem, pasmem porque quando a gente encaminha um documento para o CREAS, por exemplo, que é o Centro de Referência à Assistência Social Especial, que é quem vai fazer os relatórios informativos, quem vai fazer um trabalho com essa criança e adolescente, porque o nosso papel enquanto conselheira é assumir aquela demanda, trazer aquela demanda e esmiuça ela. O que a criança precisa para que saia dessa situação de risco? No caso do abuso sexual que a gente está falando, a gente vai encaminhar para o CREAS, vai ser atendido pelo psicólogo lá, vai ser atendido por essa equipe do CREAS, vai encaminhar para o PAVE, vai encaminhar para a Delegacia de Polícia. Agora imagine, encaminhar um documento para o PAVE, a demanda reprimida está de dois, três anos. Não tem assistente social lá o suficiente, nem psicólogo para fazer esse trabalho. Infelizmente, falta gasolina no carro, falta administrativo, falta computador, falta tudo, infelizmente é isso. A lei, ela existe, o ECA, ele é lindo. E vou dizer, no meu pensamento, uma das leis mais lindas que existem no nosso país, mas é uma lei de papel. Ela não é uma lei efetiva, por que ela não é efetiva? Ela precisa muito ainda das políticas públicas, e não existe políticas públicas, principalmente nessa atual conjuntura. uma atual conjuntura, onde mães e pais estão desempregados, e uma cesta básica demora 40 dias para chegar. Uma saúde pública, que infelizmente não tem profissionais o suficiente para trabalhar nos projetos, como o projeto do PAVE. E aí, na maioria das vezes, essa criança, ela vai sair dessa situação de risco, quando? Quando ela for tratada por um psicólogo, por um psiquiatra, pela rede intersetorial, que aqui no Gama, ainda é uma rede bem forte, mas ela é forte em nome de pessoas. Ela não é forte por conta das políticas públicas, porque elas são inexistentes. Pelo menos aqui no Gama, é falho, a gente precisa melhorar, e a gente precisa cada dia cobrar mais dos nossos governantes, que infelizmente ainda acha que criança é um mini adulto que pode ser abusado e pode ser explorado. E os meninos, fica muito à margem disso também, porque a gente acha que o menino não é explorado. Na maioria das vezes, no meu entendimento, os meninos, eles denunciam com mais morosidade, até porque o machismo está aí para dizer que ele não pode dizer que ele foi abusado sexualmente, porque senão ele virou molezinha. Quantos atendimentos eu não peguei dessa forma? E a criança teve medo de contar porque ele era menino, ele não podia contar. Então, a gente precisa observar muito essa criança, que seja menino, que seja menina, que seja quem seja. E a gente precisa cobrar as políticas públicas, mesmo nessa conjuntura difícil, num governo aonde não dá estrutura para quem está na linha de frente, e a gente precisa dessa linha de frente, porque assim, olha, é difícil ser conselheiro tutelar aonde não somos valorizados, porque eu sei que eu vou sair, mas eu não sei se vou voltar, porque infelizmente, a gente percebe que o nosso papel ainda é aquele papel de conselheiro tutelar que a gente precisa fazer muito, mas a gente tem medo, porque falta estrutura, e a estrutura mínima, eu não estou falando de estrutura, como uma boa internet, como um bom carro para a gente sair e fazer o atendimento, um carro para um conselho, para cinco conselheiros, impossível fazer esse trabalho, não tem como, infelizmente. Thelma. É bem por aí mesmo, os conselhos tutelares, nós somos 40 conselhos em Brasília, tem a previsão de inaugurar outros, eu acho que é fundamental, porque a gente tem cidades aí, com um quantitativo populacional muito alto, e precisa realmente um conselho tutelar. O trabalho precisa ser realmente feito em redes, os conselhos, muitos conselhos estão muito precarizados, como a Ana disse, a gente vive problemas sérios de estrutura, por exemplo, os carros, que a gente não tem motoristas, para os carros, então, muitas vezes, a gente acaba, o conselheiro é conselheiro, vai no seu próprio carro, para fazer uma visita, às vezes, numa situação, num local de risco, então, essas situações, elas existem sim, mas a gente tenta sempre trabalhar aí com a rede, a rede, ela existe para isso. É claro que no momento que a gente está vivendo, aonde a gente vive, esse avanço mais conservador e mais obscurantista, o que acontece? A gente está vivendo um ataque das políticas públicas, então, as políticas públicas, que foram referendadas na Constituição de 88, elas vêm caindo, elas vêm sendo atacadas, e aí, o que esses governos liberais têm feito? Eles têm sucateado essas políticas, então, quando a Ana coloca aqui, que é difícil conseguir atendimento no CREAS, é difícil os pagos, mas por quê? Porque essas políticas, elas existem para fortalecer essa realidade, mas os governantes, o governo mais liberal, o que ele quer? Ele quer destruir essa política pública. E eu acho que é o momento, enquanto também conselho, de cobrar o fortalecimento dessas redes, para que elas possam funcionar. A assistência social, por exemplo, está praticamente sem servidores, porque houve até um concurso, mas não chamam servidores para trabalhar. Então, tudo isso está muito relacionado, e nisso tudo, a gente tem a criança e o adolescente como prioridade absoluta no nosso país. Mas, a gente só pode ter essa prioridade absoluta se todos os mecanismos ali, da roda, estiverem engendrados, estiverem funcionando bem. E a gente precisa, inclusive, da comunidade para cobrar isso. Eu acho que esse momento, Paulo, é fundamental, porque a gente está vivendo a importância que tem uma política pública, que é o SUS, o Sistema 1 de Saúde, que tem salvado as pessoas nesse momento de pandemia, do Covid. Então, é o momento das pessoas perceberem que realmente, são só as políticas públicas que podem garantir os direitos, que podem fazer com que as pessoas tenham um bem-estar social. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente ainda precisa de muito ainda para trabalhar enquanto Conselho Tutelar, mas é uma luta diária. Nada é fácil, né? E a gente está aí para fazer o trabalho, para proteger crianças e adolescentes, também, para fazer a prevenção e para lutar também por o orçamento, que é importante o orçamento, para executar a política pública. Então, a gente precisa de orçamento para crianças e adolescentes para poder executar essa política pública. E a gente precisa também, enquanto Conselho Tutelar, fazer essa interlocução com uma coisa que você trouxe também muito bacana, que é o Conselho da Criança e Adolescente, que é quem vai normatizar essa política no âmbito do Distrito Federal e dos Estados, cada Estado com o seu, né? Então, é isso. Mônica, você com a bola de novo. pois é, assim, ouvindo essa dura realidade e imaginando, vocês estão falando de uma conjuntura da normalidade que a sociedade encontrava antes da pandemia. Eu fico imaginando todas essas dificuldades que vocês estão colocando aqui ainda acirradas nesse processo de pandemia, da Covid-19 e do isolamento social. E eu acho que quem está nos ouvindo gostaria muito de fazer essa contextualização. O número de vítimas de violência e exploração infantil e da adolescência tem aumentado nesse período de isolamento? Olha, um dado concreto eu não tenho certeza que eu não tiver. Mas, com certeza, a gente tem escutado tanto que a violência doméstica tem aumentado. Por que a violência sexual contra crianças e adolescentes que é dentro de casa não vai ter aumentado? Com certeza, ela tem aumentado sim. Não precisa nem de dado específico para a gente imaginar porque o abusador, gente, é dentro de casa. Infelizmente, a maior parte dos abusos sexuais acontece dentro da própria casa daquela criança. Quem deveria proteger é que desprotege a quem abusa. Então, assim, com certeza, nessa época de isolamento social tem muita criança enquanto a gente está aqui fazendo esse debate. Eu espero que algumas crianças estejam vendo esse debate e que denunciem. Denunciem, vizinhos denunciem também porque, assim, se eu sei ou suspeito, eu tenho obrigação, não é dever da Ana Maria, da Thelma, da professora, do João do Paulo é de todos. A Constituição Federal é clara e, mais especificamente, é do artigo 18 do ECA. Ele diz que é dever de todos velar pela dignidade de uma criança e do adolescente. E, inclusive, com campanhas educativas, que é a lei Menino Bernardo. A alteração do artigo 18 do ECA é a lei Menino Bernardo, uma lei que fala, inclusive, da obrigação de encaminhar. só que se essa criança está em isolamento físico, não vai para a escola, quem vai denunciar? Os vizinhos, a própria família que tenha conhecimento porque é um crime, gente, que fica velado dentro da sua família, velado dentro da sua casa. Então, no meu entendimento, aumentou e aumentou muito da mesma forma que aumentou a violência contra a mulher, está aumentando a violência contra a criança e adolescente e a gente, enquanto sociedade, civil organizada, a gente precisa ficar atento para ver se tem uma criança pedindo socorro para que a gente possa fazer essa denúncia, sim. Infelizmente, a gente queria dar a notícia de que os casos estão diminuindo, mas não é bem assim. Inclusive, hoje foram divulgados do dia 10 do ano de 2019, porque até então a gente não tinha esses dados, esses dados não estavam ainda divulgados. para vocês terem ideia, foram 86 mil, mais de 86 mil denúncias de violação e abuso sexual de crianças e adolescentes. E, na verdade, sexual são 11%, que vai dar 17 mil casos registrados, ou seja, 17 mil denúncias de abuso sexual de crianças e adolescentes. Aquele número que eu dei antes foi o número de violações de direito. está bom? Então, assim, o que acontece? Esse número tem crescido a cada ano, infelizmente. Por isso, a nossa necessidade, principalmente, essa parceria com a escola, porque a gente precisa trabalhar a conscientização disso. Então, para vocês terem ideia, por que é que isso fica velado, por que é que a escola é quem, geralmente, surgem essas notificações, e a escola percebe, e o professor percebe? Por que mais de dois terços dos casos de violência sexual cometidos por crianças e adolescentes acontecem dentro da casa dessa criança. Quem é o agressor, na sua grande maioria, são os pais e padrastos. Então, tudo isso fica encoberto. Então, quando essa criança está no isolamento social, que é necessário para preservar a sua vida hoje, o que acontece também? Ela está 24 horas por dia junto com seu agressor. Então, é muito difícil de se verificar esse abuso e de ter essa denúncia. Mas, mesmo assim, ainda continuamos recebendo denúncias, mas a gente só vai poder verificar efetivamente o número de ocorrências após a pandemia, quando tudo voltar à normalidade, e que essas crianças e adolescentes puderem circular nos seus outros espaços, que essa rede puder funcionar. Porque, hoje, ele fica sob o júdice de quem? Daquele agressor. Então, isso é muito importante. É muito importante também a gente dizer que o Brasil ocupa o 11º lugar de países com maior número de violências contra crianças e adolescentes, violências sexuais. e isso é tão cultural, gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente teve um caso emblemático que saiu na mídia que foi da Severina, lá de Caruaru. Porque o que que acontece? A violência, ela passa de mãe para filha, de pai para filho. A Severina teve 12, 12 filhos com seu pai. Ela tentou se desmembrar do pai, de não ser violentada pelo pai, mas a própria mãe levou a Severina à noite com seus 10 anos de idade para ter uma relação sexual com o pai. Então, assim, para vocês verem aquilo que eu estava falando, que a gente tem que mudar estruturalmente a sociedade. Essa cultura patriarcal, essa cultura do estupro, essa cultura machista, dessa masculinidade tóxica, a gente precisa combater isso, a gente só combate isso com educação, gente. Então, a Severina teve 12 filhos com esse homem e a Severina está lá em Caruaru, mas no DF a gente tem muitos casos assim. A gente tem casos disso, de filhas que são agredidas pelos, são violentadas pelos pais, que a mãe conhece, a mãe não consegue fazer nada porque também é vítima, né, nesse ciclo de violências e depois são casos que a gente conhece e que depois os filhos desses abusos, essas filhas também são violentadas pelo pai, ou seja, é o pai violentando o próprio neto. Então, assim, é uma situação muito difícil, né, a gente tem que ver que é um dado que assustador, mas a cada hora quatro meninas com menos de 13 anos são estupradas no Brasil. Então, assim, a gente não pode se calar à frente a isso, a gente precisa denunciar. E o canal de denúncia é o Disque 100 ou qualquer conselho tutelado da sua região. Mônica, eu queria fazer uma pergunta para você também responder. A gente pegando as falas aqui das conselheiras tutelares, a gente vê que é mais uma responsabilidade muito grande é uma categoria dos professores, né, sempre elas citam que os professores, elas de aula, é que percebem ali primeiramente essas questões e enfrentam todas as dificuldades com a estrutura de Estado. a gente vê que o governo do Distrito Federal tem campanha sobre obra, campanha agora contra a epidemia, mas não tem nenhuma campanha de combate à violência contra as mulheres nem contra crianças e adolescentes, é um setor social invisível para o governo. Como o Simpro, né, o sindicato vê essa questão? Olha, o sindicato, ele procura o fortalecimento do papel social da escola. É importante que a sociedade entenda que a escola tem um papel social para além ou que passa, gira em torno da preparação acadêmica, intelectual, né, mas como os alunos, os estudantes, eles vão para a escola levando toda uma experiência de vida, né, tudo que gira em torno da vida do estudante é papel da escola compreender, atuar e colocar no currículo, né, medidas e ações pedagógicas para poder essas questões pessoais do aluno estarem protegidas, mudanças amparadas e resolvidas para que, de fato, o aprendizado aconteça. Então, Paulo, a sua pergunta é muito interessante, principalmente nesse momento de isolamento, porque a escola ausência, a falta de estar indo para a escola, a falta de estar em contato com os professores, com a equipe pedagógica da escola, eu acredito que faz com que a omissão do aparecimento desse tipo de violência, ela cresça, porque a escola tem esse papel de fazer essa verificação que as conselheiras estão dizendo aí para a gente. Então, é importante que esse papel social da escola, ele esteja nas propostas pedagógicas, ele esteja no currículo que a escola desenvolve e ele esteja nas políticas educacionais. Então, quando a gente fala que o governo precisa desenvolver políticas para a dignidade da criança e da adolescência, para a amparo e proteção da criança e da adolescência, a gente está falando, inclusive, de políticas educacionais voltadas para isso, porque a escola é uma grande aliada na busca por dignidade na vida das crianças e adolescentes. E aí, eu queria que as meninas, ainda falando sobre isso, as conselheiras, dissessem para mim a diferença entre violência e exploração sexual. A exploração sexual é quando a criança tem fins lucrativos. Isso que é. Quando há um fim lucrativo, a criança ela é usada com fins lucrativos para poder prostituir essa criança. Já a violência sexual é aquela que é feita, infelizmente, dentro do seu próprio lar, pelo vizinho, pelo padrasto, pelo tio, pelo avô, ou até alguém desconhecido mesmo, que é os casos de alguém desconhecido. Mas que, na maioria das vezes, como a gente já devia ter falado, essa violência parte do seu próprio lar, na maioria das vezes. Então, a diferença entre um e o outro é essa. É que uma, exploração sexual nos fins lucrativos e a violência sexual é quando ela é já, por uma parte mais íntima, ali dentro da sua própria casa do seu lar, ou até mesmo por um vizinho ou por qualquer outra pessoa, quando não tem fins lucrativos. É isso. Thelma? É bem, eu acho que a Ana já colocou aí bem, né? Na verdade, exploração sexual, né? Ela é quando tem essa troca, seja de dinheiro, seja um presente, ou seja, que existe essa relação de troca. Infelizmente, a gente vê muito, né? Então, a gente vê que são casos, principalmente, que acontecem no norte do país, que viram, ficam na mídia, né? Que são locais, são prostíbulos, que colocam crianças, né? E adolescentes lá para trabalhar como se fossem cativeiro. A gente tem, é triste, falar isso, mas a gente tem pais que prostituem os filhos e as filhas, né? Porque a prostituição não é só ligada, essa exploração não é só ligada à menina, né? É ligada ao menino também. Já acompanhei um caso aqui em Brasília dessa natureza, é muito triste. E a gente tem que ver também que essa exploração também, pegando o gancho aí, a gente precisa falar de uma coisa que é real também, que está dentro da temática, que é a pornografia infantil, né? Na internet, que é uma forma de exploração também. E que com o confinamento, né? Com esse isolamento social, tem crescido o número de denúncias, tá? De pornografia infantil. Então, eu acho que esse aqui é um canal muito bom, porque a gente fala diretamente com os professores do Distrito Federal e com a população do DF e também para fora do DF. E a gente tem um canal de denúncia para esses tipos de crime, né? É pornografia infantil, é abuso, é cibernético. Então, a gente tem um site que você pode denunciar, que é o www.denuncie.org. Então, se você entrou num site, tem lá uma cena que envolve crianças e adolescentes e que tem uma conotação de exploração sexual, você pode denunciar nesse site, tá? E pode ser anônimo, tá bom? Bom, Rônica. Ainda sobre o papel social da escola, nós temos aí uma política que pretende de forma atroculenta fazer com que a escola se mordaça, fazer com que a escola não trate de temas relevantes da vida dos estudantes, que é a lei da mordaça. E aí, eu queria perguntar para as conselheiras até que ponto é prejudicial para a vida e para a proteção da infância e da adolescência esse aspecto opressor diante dessa postura desse projeto de governo ao tentar silenciar a escola nessa relação dinâmica com o seu aluno, de ter o aluno enquanto ser humano e não como uma coisa inanimada que por trás dele não tem uma vida. Então, qual é o prejuízo de se ter uma lei da mordaça para a escola no que se refere à violência e exploração sexual que vocês explicaram tão bem aqui para a gente? Olha, no meu entendimento enquanto parte do que eu fiz em frente, essa lei é um crime e ela é um crime porque ela mordaça o professor porque o professor não vai falar de sexo na escola. Qual é o professor que vai falar de sexo na escola? Ele vai falar da sexualidade dessa criança, ele vai falar do corpo dessa criança, da higiene pessoal dessa criança, ele vai dizer do toque do sim, do toque do não, vai mostrar para essa criança que existe um corpo nela e que ela pode dizer sim e pode dizer não. Ela vai escolher no sim e no não dela porque ela tem capacidade de entender a partir do momento que é discutido, tudo que a gente conhece é mais fácil da gente proteger. Agora, se uma lei da mordaça chegar a ser sancionada, vamos dizer, o que vai acontecer é que muitas crianças, infelizmente, podem não morrer de covid, mas vai morrer a infância, vai morrer a parte mais importante de uma criança que é a infância dela. Porque uma criança quando ela é abusada sexualmente, o que o abusador rouba não é simplesmente a virgindade da criança, é a infância, é a inocência daquela criança que ele está roubando. E como é que ela vai se empoderar se ela não tem o conhecimento, se ela não tem um professor para dizer para ela que o corpo dela é precioso, que o corpo dela não pode ser tocado, que o corpo dela não é objeto, que o corpo dela não é moeda de troca, que o corpo dela não é presente para ninguém. Porque é assim que o professor trabalha. Eu sou educadora e eu sei como é que é dada uma aula, não no sentido de dizer para a criança que ela tem que fazer sexo como os fake news vem dizendo. Porque para mim, isso é fake, e fake a gente tem que combater falando, não existe mordaça. Professor que se deixar mordaçar e que se deixar levar por uma lei como essa, e vou dizer, eu enquanto professora, enquanto conselheira, enquanto professora numa sala de aula, não tem lei que me amordasse. Porque para defender uma criança ou adolescente, se tiver que ser dito, vai ser dito, então que prenda. Mas eu não vou deixar prender a infância de uma criança, porque essa criança precisa ter vida, essa criança precisa ter infância, e não vai ser uma lei da mordaça que vai silenciar um professor ou um educador. Porque nós, como Paulo Freire, não nos deixamos de forma alguma se levar por uma política de fake news e de pessoas que não têm um pingo de capacidade de dizer o que é e o que não é. Se não é professor, não venha me ensinar a trabalhar. Se é professor, a gente vai dialogar. Agora, se não é professor e se a sua ideia for de amordaçar, não conte comigo, porque eu não farei uma política de amordaçar e de prejudicar a vida de uma criança, porque isso é prejudicar, sim, a vida de uma criança. E quem é a favor da lei da mordaça, por favor, estudem professores que são a favor da lei da mordaça e entenda o seu papel, entenda a importância de se falar da sexualidade dessa criança. Ela precisa entender o corpo. Eu não estou falando aqui de sexo, de tirar roupa, de fazer coisas parecidas. E aí, bem rápido, eu sei que a gente está até acabando, já foi falado isso dentro de escola e uma vez um pai questionou por conta do livro Pipe Fifi e de uma peça teatral que a gente apresentou na escola. E o pai chegou bravo porque disse que o bonequinho vestiu uma camisinha e essa camisinha fez sexo com a criança e na frente da filha dele. A filha dele, de cinco anos de idade, viu uma peça teatral com um policial militar junto com o centro telar que o policial vestiu uma camiseta parecida com essa daqui, que era uma camisinha num boneco, e o pai chegou lá bravo dizendo que o conselho junto da polícia vestiu uma camisinha. Olha que ponto maldoso que a sociedade chega para dizer que a gente faz a mente de uma criança no sentido de perverter essa criança. Não tem professor para perverter a criança, tem professor para educar. Aliás, para passar o caminho do cidadão, vamos dizer assim, porque o professor educar vem de casa. O professor, ele leva o caminho da cidadania e é esse que eu quero junto. É sem fake news. mostrar para a criança o seu direito e principalmente que está elencado na Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Fora a lei da mordaça. Fora. Em tempos aí tão tenebrosos que a gente vive, essa tal dessa lei da mordaça, realmente ela vem para ser mais violência contra crianças e adolescentes. É quem milita na área da infância e da juventude, da adolescência, sofre muito com isso. Por quê? Porque as pessoas acham que crianças e adolescentes não são sujeitos de direito, mas são. Crianças e adolescentes, eles têm direitos aos seus corpos, direitos a ser, a existir. Eles são atores do seu próprio processo e têm que ser tratados como tal. Quanto à lei da mordaça, eu acho que a gente teve uma notícia até boa aí recentemente que o STF considerou inconstitucional. Tinha um projeto parecido, de um Estado, que era essa, basicamente, a lei da mordaça, que é, e o STF declarou que essa lei é inconstitucional, como é, né? Então, eu espero que isso aí já seja um precedente para que a gente barre isso daí. e é importantíssimo que a gente fale sobre corpo, sobre, com crianças e adolescentes. Então, essa educação, ela precisa existir. O espaço educacional onde a gente vai ter a informação mais correta é qual? É dentro da escola, é o espaço educacional formal que vai trazer essa linguagem correta de dizer, olha, você tem partes que não podem ser tocadas, isso não é, como a Ana bem colocou, ensinar a criança a fazer sexo, não é isso. É ensinar a criança que ela, né, tem que preservar algumas partes, que tem pessoas que não podem tocá-las, né? E isso vai funcionar para a gente combater, sim, os casos de violência sexuais contra crianças e adolescentes. É quando a gente para de falar sobre isso, quando a gente para de fazer essa conscientização porque a criança precisa ter a conscientização, ela precisa saber que aquilo não é legal, que aquilo é ilegal, que o que está acontecendo com ela, que ela fica constrangida, que ela se sente mal, que aquilo é ilegal e que ela precisa falar sobre aquilo com alguém, né? E às vezes, ela não pode falar, a maioria das vezes, a gente já viu agora pela pesquisa, 70% das vezes, ela não vai poder falar com aquele que tem que proteger, porque aquele que tem que proteger é o seu agressor. Então, por isso que a gente precisa dessa rede, né? De proteção desses atores todos funcionando, tanto da escola, quanto um outro parceiro muito grande, que é da saúde, né? Que tem, por lei, que notificar todos os casos de violência sexual que cheguem a seu conhecimento. Então, são atores do sistema de garantia de direitos que precisam fazer esse papel. Então, a gente precisa avançar, sim, isso tem que fazer parte do conteúdo educacional. O Conselho Tutelar, né? Ele se coloca parceiro nisso, o que é fundamental para a gente prevenir. Mônica, eu queria encerrar, mas antes, com mais uma pergunta que vocês três vão responder e eu sei que vai demorar mais, não tem problema de estourar o tempo aqui. Eu queria ouvir a Mônica também, vocês duas também, porque eu fui assessor de imprensa lá da CEDESH-MID dois anos e pouco, Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social que está dentro do CRAS, CRES, a estrutura de governo. Eu lembro bem que nessa data, 18 de maio, os professores, os policiais militares envolvidos nessa questão do combate à violência contra criança e adolescente, corpo de bombeiros, comerciantes e que vocês do Conselho Tutelar sempre conseguem, conseguiam fazer excelentes passeatas o que hoje foi impossível, né? Planaltina, Gama, Ceilândia e outros Sobradinho e essa força de Conselho Tutelar, de professor e de setores da sociedade, né? E com o povo na rua, criança na rua cobrir diversas marchas, diversas passeatas de excelência com vocês nesse trabalho. Então, eu queria nesse último bloco o comentário da Mônica, né? Da importância do SIMPRO e da base dos professores que estão participando desse movimento e de vocês duas que são da linha de frente do Conselho Tutelar, que se elegem para isso. É bom a gente colocar que vocês são eleitas pela sociedade para estar dentro de um conselho. Olha, Paulo, como uma instituição da organização civil, o Sindicato dos Professores, ele tem essa função social também, como a escola, da mobilização, da conscientização. Isso que está acontecendo agora, por exemplo, de trazer duas conselheiras tutelares que têm um trabalho vasto na defesa da infância e da adolescência. É uma atitude dos sindicatos dos professores que corrobora com essa função social, porque nós acreditamos que estar próximo da escola, conversar os assuntos pertinentes à escola, fortalecer a escola, defender o direito da escola de participar dessa rede de apoio da infância e da juventude, é papel do sindicato que luta pela defesa da dignidade dos trabalhadores, porque o que a gente tem na escola? Os filhos e as filhas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o sindicato atua sim nessa movimentação social, buscando a dignidade tanto dos profissionais como a dignidade dos filhos e das filhas desses profissionais. participando também dessa rede de apoio, é assim que nos colocamos. É nessa lógica que nós atuamos enquanto sindicato, próximo da escola, próximo dos assuntos da escola, defendendo a educação pública de qualidade. Você não tem educação de qualidade se você tem a violência na infância e a violência na adolescência. Então, a nossa função social é essa, de estar participando dessa rede de apoio, como as conselheiras estão aqui apresentando para a gente. E, para fechar, hoje eu estou no sindicato, mas já estive em direção de escola, e a importância do conselho tutelar para um diretor e uma diretora de escola às vezes desesperado diante de uma situação que mexe com a vida íntima, mexe com a estrutura extremamente pessoal de uma criança, de uma mulher e de uma família, o amparo que o conselho tutelar dá para a gente, a solidariedade e o trabalho é de extrema importância. Então, o conselho tutelar e a escola tem uma importância muito grande nas políticas de proteção da infância e da juventude. Depois da Mônica, eu, né, Mônica? Você, a Mônica. Então, respondendo, Paulo, assim, o sindicato dos professores, assim, eu queria agradecer, viu, Mônica, o carinho e o respeito que vocês têm pelo conselho tutelar. Até porque seria quase impossível fazer tão bonito e abrilhantar tanto aqui no Gama. Por exemplo, ano passado, nós colocamos mais de duas mil pessoas na caminhada aqui do Gama. Foi uma caminhada linda junto à regional de ensino, que também é muito aberta aqui para o Gama. Os professores, orientadores educacionais, rede de saúde, policiais militares. Eu não vou nem citar, porque senão vou esquecer de alguém e depois vai dar ciumeira. Mas, de qualquer forma, eu vou falar a rede intersetorial do Gama. bem ativa e sempre o sindicato dos professores está junto com a gente nessas caminhadas, nesses debates. Aqui no Gama foi possível fazer ano passado e é com muita tristeza que eu falo disso, porque assim, eu estou feliz de estar fazendo a live, mas eu gostaria de estar na rua nesse momento. Eu gostaria de estar fazendo a Blitz educativa no Engião das Lages. Eu gostaria de estar fazendo a Blitz educativa em frente à administração do Gama, que era o nosso programa. eu gostaria de fazer uma Blitz educativa lá no DVO, como foi feito ano passado. E gostaria de colocar esse ano, quem sabe, 5 mil crianças aqui do Gama e pessoas aqui do Gama fazendo essa caminhada e dizendo para o abusador que a gente está aqui de olho nele. E é com o Simpro que a gente sempre fez isso, tá? Então, a rede intersetorial juntamente com o Simpro sempre abelhentou. E olha, no início do nosso programa, eu esqueci de falar o porquê do 18 de maio, né? Eu acho que a gente não colocou e a importância da sociedade, quem não conhece o dia 18 de maio, essa data, ela é comemorada a dois momentos. Ela é comemorada a luta monicomunial, mas é, nos direitos infantis de criança e adolescente, ela é comemorada o Dia Nacional de Abuso Sexual contra a Criança Adolescente. E por que dessa data? Porque lá em 1973, uma criança chamada Araceli, de apenas 8 anos de idade, foi vítima de abuso sexual. Ela foi morta, foi estuprada, morta, e assim, e até hoje, os criminosos, vamos dizer assim, de alta sociedade, não pagaram por aquele crime. E aí, isso ficou tão, foi tão divulgado, que aí criou-se a lei do 18 de maio, que foi no ano de 2000, e estamos comemorando 20 anos da lei do dia 18 de maio. Mas a gente não pode esquecer que aqui em Brasília, no mesmo ano, em 1973, teve a Nalídia, Nalídia que morreu com o mesmo crime bárbaro. E quantas Aracelis, quantas Mônicas, quantas Anas Marias, quantas Thelmas, quantos Joãos, quantos tantos outros que morreram vítimas de abuso sexual, e a gente viu que muitas pessoas se calaram, porque Araceli morreu e se calaram. Ana Lídia morreu e se calou. Quantas, tantas outras crianças precisaram morrer, para que a gente possa entender que a gente precisa gritar, que a gente precisa falar, e que a gente precisa proteger. E é dentro da escola que eu acho que o papel é fundamental, porque se o abusador está dentro de casa, tem uns professores que estão fora e que pode ir lá e denunciar, porque consegue ter esse olhar sensível, carinhoso, esse olhar de cidadão, sabe? Que às vezes a gente fala assim, ah, a tia Ana Maria. Não, não é a tia Ana Maria, é professora, sabe? E mesmo que chame de tia, sem problema algum, mas que a gente precisa entender esse papel desse professor. É fundamental que a gente olhe para a criança como criança e entenda que tenha vestígios nela, que ela deixa de ser infantil e na maioria das vezes porque está sendo muito maltratada, está sendo muito negligenciada e precisa de ajuda. É isso. Então, o Paulo colocou muito bem aí, as caminhadas que a gente faz das redes sociais, elas são fundamentais, são muito importantes, assim como a Ana Maria botou aqui, a gente está com saudade mesmo de ir para a rua, para fazer o trabalho, para mostrar para a sociedade que esse tema existe, que ele é importante, que a gente está de olho para denunciar, porque a gente não precisa, não pode ficar calado. E é tão importante que tem crianças que com as próprias caminhadas, elas se empoderam ao ponto de falar sobre as agressões vividas. Então, é fundamental e essas caminhadas, elas se dão na articulação em rede, que é muito importante. Os conselhos tutelares não conseguem trabalhar sozinhos, assim como as escolas não. Então, a gente precisa dessa rede e é em nome dessa rede que o Simpro vem fazendo esse trabalho tão bonito e eu agradeço muito ao Simpro por essa oportunidade, me coloco aqui à disposição do sindicato para a gente fazer outros bate-papos sobre outras temáticas que são imensamente importantes, como trabalho infantil, como tráfico de crianças e adolescentes também, que é outra pauta fundamental e que professores e professoras precisam entender. E a gente tem também frisar que a gente precisa denunciar. E o canal de denúncia é o Disque 100 ou qualquer conselho tutelar da sua cidade, o mais próximo de você. Você pode fazer essa denúncia anônima, não se cale, porque uma criança que sofreu violência sexual, essa criança vai passar o resto da vida com essas marcas. E se a gente não cura essas marcas, se a gente não evita tudo isso, o que a gente vai gestando uma sociedade cada vez mais violenta? Porque os estudos indicam que uma criança violentada, ela tem muita chance de um adulto violentador, um adulto agressor, porque ela tende a repetir esse comportamento. Então, é muito importante, é importante o papel dos professores, mas toda a sociedade é responsável por crianças e adolescentes, é responsável por cuidar e é responsável também e ter a obrigação de denunciar. Então, denuncia, denuncia anônima, você não vai ser responsabilizado por nada, mas não fique calado não. Por quê? Porque essas crianças de hoje que são abusadas também são as mulheres também abusadas pelos seus companheiros mais tarde e também mortas. E muitas crianças são mortas, vítimas de abuso sexual, inclusive recém-nascidos têm sofrido abuso sexual. Então, a gente está aqui para denunciar, para fazer o nosso papel. Muito obrigada, Paulo, por esse espaço também na TV comunitária, que tem feito também um trabalho fundamental e muito importante no Distrito Federal. me coloco aí à disposição do Distrito Federal para a gente fazer essa interlocução, para fazer essa parceria sempre aí na proteção das nossas crianças e adolescentes. E muito obrigada, Mônica, por essa possibilidade de estar aqui fazendo esse diálogo tão importante. E a minha querida Ana Maria, que é uma companheira onda. bem, só para finalizar, eu queria, Thelma, falar que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi por 11 a 0. 11 a 0, que só tinha 11 ministros. Se tivesse 12, com certeza, 12 a 0, 13 a 0, 14 a 0. E derrubou uma lei de ideologia de gênero aprovada no Novo Gama. Olha que vexame, uma cidadezinha carente que deveria estar se cuidando mais das suas escolas, das suas crianças e adolescentes e um corpo de vereadores fazendo lei inconstitucional. Ainda bem que o STF foi lá e derrubou por 11 a 0. Então, isso aí, parabéns professores, para quem lutou contra essa ideologia de gênero e o Simpro teve na linha de frente contra essa lei. Mas, para finalizar mesmo, então, eu queria um recadinho de 30 a 40 segundos de cada uma de vocês, começando, então, dessa vez com a Thelma e depois a Ana e depois a Mônica. eu queria agradecer a todos e todas que participaram aqui conosco, não sei se teve perguntas, mas depois a gente pode entrar aí e responder. Paulo, como citou aí, a lei, e eu não posso deixar de lembrar também que ontem, dia 17, também foi o dia da visibilidade trans, e a gente tem adolescentes trans, a gente tem crianças também, quando se fala em ideologia de gênero, não é ideologia de gênero, a gente tem que respeitar os corpos das crianças, os seus desejos. E, enquanto conselheira tutelar, infelizmente, eu vejo no cotidiano o que a incompreensão das famílias e o que a incompreensão e o preconceito da sociedade faz também com essas crianças e adolescentes. Eu não sei se vocês sabem, mas o número de crianças com até 10 anos que comete suicídio é imenso. E o número de adolescentes também que cometem suicídios, automutilação, por conta das suas famílias não aceitarem a sua orientação sexual, não aceitarem a sua forma de ser. Então, a gente precisa repensar essa sociedade, o Conselho Tutelar está à disposição para a gente fazer um diálogo. Eu acho que essas questões têm que ser discutidas, a gente precisa mudar essa sociedade, não dá mais para a gente ficar numa base social, uma base estrutural, tão machista, tão patriarcal e tão tóxica, que é abarço os sentimentos, os corpos das pessoas e tentam moldar dentro de uma caixinha, uma caixinha convencional e que só torna as pessoas infelizes. A gente está aqui para ser feliz. Se criança e adolescente precisa brincar, precisa ser feliz e precisa ser aquilo que elas quiserem ser. E crianças e adolescentes pensam e são sujeitos das suas vozes, das suas palavras. Então, meu recado é esse, não se silencie frente a violações de direito contra crianças e adolescentes, denuncie, use o disque 100 ou procure um Conselho Tutelar. Boa noite a todos. Queria agradecer, deixar um forte abraço para a Moniquinha, para a Thelma, para você, Paulo, e dizer que estou muito feliz em fazer essa live porque é um tema que ainda mexe muito com a nossa sociedade e que tem muito tabu. E como a nossa colega, a minha colega, diz a Thelma, ninguém está excluído do direito, ninguém está excluído da Constituição Federal e nem uma criança está excluída do ECA. Seja ela branca, negra, pobre, amarela, judia, homossexual, seja ela o que seja, ela é detentora do direito. Então, que a gente possa olhar essa criança, independente do sexo, independente da sexualidade, independente do gênero, que a gente possa olhar com esse olhar carinhoso sim. E assim, enquanto Conselheira Tutelar, eu fico muito triste em saber que a nossa sociedade ainda é muito machista, patriarcal, ao ponto de excluir alguns direitos. E o que a Thelma diz é fato, infelizmente é fato. Tem crianças homossexuais que chegam dentro do próprio Conselho Tutelar, eu não vou dizer no meu Conselho que isso não acontece no meu Conselho, mas já aconteceu em Conselhos Tutelares que não é do Gama e nem de Brasília, viu, Thelma? Mas conselheiros que se recusou a atender adolescente porque ele era homossexual, que levou surra dentro da sua casa, do seu pai que era militar e aí chegou lá, isso mesmo, mas eu tenho que bater porque ele não tem esse direito de escolha, ele não tem... Então, assim, se o Conselheiro não entender que ele está ali não para fazer pré-julgamentos, o que ele está fazendo ali? Então, gente, a lei, ela não exclui ninguém, ela não exclui ninguém do seu direito, seja ele quem seja. Então, colegas conselheiros, dos 40 Conselhos de Brasília, de inicial, vamos dizer assim, de preferência, vamos dizer, o meu conselho aí, o Conselheiro Chaguinhos, Fabiana Mendonça, o Alisson, meus parceiros de caminhada e duas conselheiras que eu quero deixar um beijo, um abraço, que assim, foi muito satisfatório, há quase 10 anos atrás que a gente trabalhou junto, a Márcia e a Eliane, por onde vocês estão? Eu quero dizer que eu amo muito vocês, aprendi demais com vocês e esse trabalho me deixa muito feliz de poder ser Conselheira Tutelar, porque eu estou Conselheira Tutelar, daqui a pouco eu volto para a minha sala de aula, mas de dizer que aprendi muito com vocês duas, Márcia e Eliane, e vamos à luta, nessa luta que não é minha, não é sua, é de todos, é dever de todos zelar pelo direito da criança e do adolescente. Um forte abraço, vamos à luta, e que acabe esse Covid, que a gente possa ir para a rua gritar, né, porque a gente sabe que o mês de maio, pelo menos aqui quando a gente faz o trabalho, é o mês que mais tem denúncias, é o mês que as crianças contam, é o mês que as adolescentes se empoderam, e que as denúncias, inclusive, aumentam. E aí, espero que essa lei sirva para isso, para que as crianças se empoderem e liguem no Disque 100, liguem, falem, procurem o Conselho Tutelar via SISDECA, tem um número do SISDECA, inclusive, eu não sei se é 32 13 0657, 32 13 0657, esse é do SISDECA, Central dos Conselheiros Tutelares, se não conseguir lembrar do número, diz que 100, ou procure o próprio Conselho Tutelar, ou ligue 190, alguém vai achar um Conselheiro Tutelar aí para poder a gente acionar junto, para fazer trabalho junto, trabalhar em equipe, trabalhar em rede, e fazer o melhor pela nossa infância, porque a gente não pode deixar só como chavão, criança não é o futuro do mundo, como todo mundo disse, criança é o futuro do mundo, é o futuro, mas um dia eu cheguei adulta, e de repente a sociedade não me entende como esse futuro, como muitas Ana Marias que nasceram em 1970, vamos dizer, não vou esconder minha idade, quantas estão nas ruas, ou quantas já morreram, ou quantas estão na prostituição, ou quantas não estão cheirando cola, ou quantas são mães solteiras, quantas não têm uma vida digna, e que foram crianças, né, então a gente precisa preservar isso para que esse futuro chegue para todas, não só para um, porque como eu disse, e como a Constituição está aí dizendo, o direito é de todos, então vamos brigar para que todas as crianças sejam pobres ou ricas que tenham o mesmo direito. Um forte abraço. Bom, Paulo, eu quero aqui, em nome da diretoria colegiada do sindicato de professores, agradecer de uma forma muito carinhosa e respeitosa às conselheiras Thelma, Melo e Ana Maria, às nossas parceiras, e dizer, Aninha, que pode sempre contar com o sindicato dos professores, essa menção que você fez aí do acompanhamento dos sindicatos dos professores nas atuações que você teve aí na defesa da infância e da adolescência, Thelma também, o sindicato dos professores tem o maior orgulho de ter parceiros como vocês, que de fato, né, tem um trabalho muito importante na comunidade, como é importante ter pessoas atuantes na comunidade e os sindicatos dos professores aqui essa noite, nesse programa de Saber Viver, que foi uma proposta para a gente poder estar em comunicação durante esse isolamento, para levar amor, carinho, informação para os professores, para as professoras e a sociedade que está em casa, os orientadores e as orientadoras, de receber esse presente de hoje, que é ouvir vocês, porque nos fortalece, nos faz crer que pessoas incríveis estão aí nas ruas, lutando pelo direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito obrigada em nome do sindicato e de toda a nossa categoria. Paulo, mais uma vez, muito obrigada, você é um parceiro incrível dessa nossa comunicação afetuosa com a nossa categoria e os sindicatos professores agradecem a todos vocês e aos nossos queridos que estão até agora nos acompanhando nesse debate. Bem, é isso aí, obrigado Mônica, Thelma, Ana e eu tenho que agradecer também a Vivi e a Mônica que também fizeram a tradução da linguagem de Libras pelo Simpro. Elas estão aí na telinha trabalhando duro traduzindo tudo que nós estamos falando. E para você que está em casa e que nos assistiu nas redes sociais, na TV, eu agradeço muito a sua audiência e continue aqui na tela da TV Comunitária de Brasília e termina agora mais um Saber Viver em Casa e hoje o programa dos sindicatos professores foi feito para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes e com essas duas conselheiras tutelares de muita luta, de muita batalha que é a Ninha e a Thelma. Então, fique aqui e continue na tela da TV Comunitária de Brasília e até o próximo Saber Viver em Casa dos Sindicatos Professores. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri